E agora, nosso decore com Larissa Baldo, arquiteta convidada de hoje, num projeto lindo. Larissa, como é que você concebeu esse projeto? Como é que ele aconteceu? Então, Lelinha, essa casa é uma casa de 215 metros quadrados de área construída, e mesmo ela sendo uma casa-terra, a gente trabalhou com volumetrias bem imponentes para dar um aspecto de um sobrado, né? Então, através dessas volumetrias, para enaltecer esses volumes e o movimento da fachada, nós utilizamos revestimentos que enaltecessem essa volumetria. Então, aqui a gente utilizou revestimentos naturais, como as pedras, a madeira. Então, a pedra evidencia melhor a verticalidade do projeto, ela traz a profundidade ao projeto. Então, aqui, por exemplo, esse revestimento é um revestimento da Pietra Pedras, né? Essa pedra chama Tetris Savannah, é uma pedra sentada em uma placa de concreto, né? Então, é mais fácil a instalação, otimiza a parte de custo de mão de obra também, é uma instalação mais rápida, sem resíduos, né? Então, você pode ver a perfeição na instalação dela, né? Impressionante! Larissa, adorei! Gente, você sabe uma coisa que me impressionou? Foi quando você disse que essa casa é térrea. Porque quando a gente vê essa casa, imediatamente, eu imaginei que era um sobrado. Quer dizer que essa altura e essa volumetria é uma coisa realmente de layout do projeto? Sim, exatamente. Então, a volumetria, né? Que a gente destaca aqui nesse projeto é para trazer mais uma atmosfera de amplitude, né? De leveza. Então, por mais que seja uma casa-terra, ela tem a leveza que um sobrado traz, né? Com as suas características, o pé direito alto, os vidros altos que valorizam a iluminação na área interna da casa. Então, tudo isso foi pensado em conjunto, né? Agregando os vários elementos arquitetônicos aqui, que deixaram a casa com essa atmosfera perfeita. É verdade, ficou perfeita! Agora, você sabe o que eu adorei também? Foi o modelo que você trouxe dessas pedras? Porque nós já tínhamos visto lá na Pietra, na Galeria de Pedras, essas placas. E realmente, lá na loja, quando a gente vê, a gente nota essa praticidade que traz. E aqui, a gente vê na obra, ela é instalada. Quer dizer, a paginação dela fica perfeita, né? Porque é só vir e colocar as placas e a paginação já está toda pronta, não tem problema, inclusive, de rejunte, nada disso. Sim, exatamente. É só chegar e assentar. E é fácil, porque o acabamento, ele fica perfeito dessa forma, porque o pedreiro vem e corta a placa na maquita, então, deixa o acabamento mais fino e mais perfeito. Agora, eu adorei essa questão que você trouxe da volumetria. Porque você veja que na pedra, a gente consegue isso de uma forma extremamente natural. Com certeza. É, porque tem inúmeros revestimentos, inclusive, que traduzem aí uma leitura de 3D, que é para dar essa sensação tridimensional. E aqui, isso é extremamente natural, porque a pedra tem esse jogo. Ela tem, né? Ela tem e é bem interessante, porque a pedra, ela já é um material utilizado há anos atrás e que agora ela tem voltado com uma tendência muito forte no mercado, né? E é bem mais interessante o fato de que algumas empresas acabam utilizando, às vezes, aplicado em porcelanato, que imitam a pedra. Mas nada melhor do que comparado com a própria pedra, né? Então, hoje, eles fazem essas estratégias que facilitam a execução disso na obra. Larissa, e como escolher a cor? Porque, gente, eu sempre penso como escolher. São tantas coisas lindas que a gente vê no mercado. E essas pedras, por exemplo, tem a pedra deste tom, tem aquela que vai mais para um acinzentado, para o preto. A gente vê que você também tem itens na fachada em preto, mas você não escolheu preto e cinza. Como é que você escolheu a sua cor e por quê? Então, Lelinha, a gente quis quebrar um pouco dos tons frios, né? Para casa e trazer mais tons quentes. Então, a gente fez isso através das tonalidades das pedras e do forro de madeira e da iluminação. A gente também usou toda uma iluminação amarela para deixar a casa com um aspecto mais aconchegante. Adorei, Larissa. Também, né? Adorei. Parabéns pelo projeto. Projeto lindíssimo. Obrigada. Eu te confesso que eu não tinha visto ainda uma casa térrea com cara de casa sobrada. Essa foi uma novidade aqui para o nosso decore. As placas instaladas, as placas na própria fachada são muito diferentes de quando a gente vê dentro da loja. Então, ó, Pietra Galeria de Pedras, adorei o projeto. Parabéns. E parabéns aí pelo seu trabalho maravilhoso. Obrigada, Lelinha. Os nossos agradecimentos à Pietra Galeria de Pedras, que traz tudo do universo de pedras para deixar os nossos ambientes, nossas casas, nossos lares, nossos ambientes corporativos com muito mais natureza.